Salve, seja bem-vindo a mais um vídeo canal e hoje eu estarei jogando pela primeira vez Outpat Fist Joiner, jogo aí da Steam, é um jogo aí que a gente vai jogar pela primeira vez para ver como que é o jogo, esperar o loading E aí, entrei no jogo Vou pegar aqui as madeiras As coisas que eu caí aqui Consegui subir Pegar as madeiras Que eu acho que seria o mais sensato a se fazer O jogo aparente ser um pouco realista Ah, é pedra Abri mais uma O que será que eu posso fazer aqui com essas madeiras? Hum, vou precisar dessas Furious Acho que é assim que se pronuncia Mas aonde que eu vou achar isso aí? Isso aqui é pedra Isso aqui é um negócio lá Isso aqui é flor? Hum, acho que não Stone A pedra, né? Para tudo aqui Para tudo aqui O que é que é que é que é? Que brinagem não Ah, eu expandi a ilha Isso já está começando a ficar ali, meio que com fome ali na barrinha Hum, vai ali E assim ficou pronto. Aqui eu posso fazer um machado e etc. Meio que uma mesa de uma bancada de trabalho. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E a barrinha de fome ali está bem alta. Então eu acho que um alimento aí eu acho que não vou se preocupar. Eu acho que agora o certo seria eu ir atrás de uma picareta, uma espada ou um machado aí. Para me facilitar. E pegar os negócios aí mais fácil. Aí quando eu vou quebrando aqui, um barrinho ali de... É de... É de... Como que eu posso dizer? É de fome ali e lá vai... Lá vai de 100. E aí... 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 Eu vou... Uma... Uma... Que seria esse aqui? Acho que deve ser tipo meio que uma machada. Não sei. Algo do tipo. Pra... Que ela dá mais dano em plantas. E em... Acho que em flores. Esse aqui é um machado, ainda mais dano em árvore, ainda mais dano em rocha, ainda mais dano em criaturas. Então aí eu vou, com o objetivo aí de craftar pelo menos uma picareta aí de começo. Consegui expandir? Então, se você quiser ver se você quiser. Então, o que é isso? Então, se você quiser ver o que você quiser. a gente tá começando a ficar com fome né mas tem uma comida específica que ela dá mais ela dá mais comida vou precisar que pega essas frutas acho que vou precisar tipo de algum de alguma coisa né pra fazer uma comida como por exemplo aqui na mesa de bancada não tem nada né deixa eu ver nossa será um pouquinho demais não tem como apagar isso aqui não coloquei muita bancada aqui uma fornalha aí tá fazendo não tem nada 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 mas tem nada e se você não fornece abirei um monte de coisa humm, ta interessante então aqui tem esse aqui, essa paga mas não, eu tenho que vir aqui pegar a fornalha na verdade a chia deve estar no meu inventário então eu vou vir aqui apertar aqui e ué vamos entrar no meu inventário eu acho que vou precisar de mais pedras vamos lá 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 pronto agora vai vamos lá vamos lá pronto vai É um jogo bem interessante, né? Bom, ele parece um pouco aí um Minecraft, né? Ao sobreviver aí, você tem que coletar aí madeiras, itens, etc. Vou coletar aqui. Ué, acho que é fome. Yetbeer, leia isso. And no continue. Vamos ver aqui que eu já consigo praftar. E eu queria muito a minha fornária, né? Mas eu não sei por qual motivo ela não veio parar aqui no meu inventário. Ai, ai, vamos ver. Acho que vou fazer uma picareta. Depois eu vou fazer uma espada. Acho que o sorte seria eu pegar uma machada primeiro, né? Que a machada eu acredito que seja mais importante. Essa minha fornária não caiu no mar, não? Tipo... Tipo, acabei jogando ela aqui, sem querer. Tipo, não vou se gravitar mais nada. Ah, tá liberou aqui, ó. Tá, era aqui mesmo. Era o... Aqui, hein. Produção. Tá, ok, 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 ok. Posso fazer isso aqui. Minera, né? Isso aqui é comida. Interessante, interessante. Tá, eu tô fazendo ali a carne enquanto ela está fazendo. Eu vou atrás de pegar mais minérios. Tanto pra mim expandir aqui a ilha, quanto pra mim sobreviver a ilha. Vou pegar mais ali a verdade, né? Vou tirar tudo no meu inventário e colocar só os dois. Picareta que é o melhor aqui contra pedras, né? Nossa, muito mais rápido. Isso aqui é o quê? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Minha fome já tá no máximo, e eu tô... Tchau, deixa eu ver aqui. É, eu tiro... Ultimates... É, não sei. Eu acho que é tipo meio pra bancada só. Mas, minha bigona... Farming... Farming... Não eu não desbloqueei... Machining também não... E base... Nem não... Provavelmente eu tenho que estar expandindo aí a minha ilha. Não, meu... Não sei se tem... O que é isso? Não sei se eu tenho que ir aqui... Vamos lá. Agora eu não sei para que que serve a essa montanha, eu não sei para que que ela serve. Vamos lá. 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 Vamos lá.